5 coisas que o Bedrock é melhor que o Java Mas, antes de começar esse vídeo, não me xinga, tá? O objetivo não é ficar aqui falando que o Bedrock é melhor, que o Java é melhor Mas mostrar que ambas as versões tem coisas legais, assim como a outra, tá? Não é só porque o Java é mais velho, porque ele é mais legal E não é só que o Bedrock, ele é mais leve, tem mais coisas legais, que ele é mais legal Opa! O bug ali Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 coisas que o Bedrock é melhor do que o Java E a primeira tá logo aqui em cima de mim, bora lá que eu vou mostrar pra vocês A primeira coisa que o Bedrock é bem melhor que o Java é o matador de tridentes No Java, eles têm várias formas de matar os mobs, usando bloco de magma, que também funciona aqui Eles podem também usar aquela regra, né, de quantidade de mobs em um mesmo bloco Que dropa o item, mas não dá XP No caso do Pigma, ele morre, dropa XP por enquanto Mas isso vai ser retirado do jogo Mas no Minecraft Bedrock, nós temos o matador de tridentes Que é esse que tá aqui dentro, ó, que tá batendo o tridente ali O matador, além de matar os mobs e, tipo assim, funcionar pra sempre Você não precisa ficar preocupado com a durabilidade do item Ele aumenta a quantidade de itens que vão ser dropados, ok? Como, Gil? Simples Bom, aqui tá aberto só pra mostrar pra vocês Mas deveria tá fechada, por isso que tá caindo o item aqui do lado de fora Quando a gente usa uma espada aqui com pilhagem 3 O que que vai acontecer? Como o mob tá morrendo ali através do nosso tridente Ele vai dropar mais itens Então isso é uma coisa que o Java não tem E que o Bedrock tem Que é bem melhor A forma como a gente pode matar os mobs Rochas Matrizes São muito boas, principalmente pra fazer gaiola de Wither Ou qualquer outra coisa que você precisa de ter uma durabilidade maior Ou seja, é um bloco que não quebra, né? Pois é, no Minecraft Bedrock A gente tem métodos que são muito mais fáceis pra você conseguir esse bloco Que é esse aqui que tá logo atrás de mim ali, ó E é muito bom porque através da rocha matriz, cara Você pode fazer muita coisa Pode fazer gaiola de Wither Você pode fazer a farm de madeira automática Você pode fazer N coisas Tipo, a farm de pistão que eu fiz com vocês esses dias pra trás A gente pode fazer também utilizando a rocha matriz E através de um método muito simples e fácil A gente consegue pegar esse item Que teoricamente seria impossível da gente pegar no Minecraft, né? E infelizmente o Java não tem essa opção, né? Só no Minecraft Bedrock Que a gente tem esse bug aqui, ó Que nos permite de tempos em tempos pegar a rocha matriz Quebrando, ó, o bloco da pedra do End O próximo item dessa lista foi retirado na 1.16.200 Mas ainda continua ativo na última atualização oficial do Minecraft Bedrock E no Java não tem Que é o bloco de portal Como vocês estão vendo ali, ó O bloco de portal é um bug interessantíssimo Que você consegue fazer utilizando essa engenhoca aqui Que tá embaixo de mim aqui, ó Que eu já ensinei várias vezes aí no canal E com esse bloco Você pode fazer várias farms e várias coisas legais Porque ele funciona igual um portal A única diferença é que ele é um bloco só portátil, né? Ou seja, quando você entra nele Você vai para o Nether E aqui, ó Um exemplo disso de funcionamento, né? É essa farm aqui de Slime Que ela é a mais eficiente possível Muito mais do que as farms de Slime no Java, tá? Graças ao portal, né? Porque basicamente assim que o mob spawna Automaticamente ele é enviado para o Nether Ou seja, limpando o spawn para outro Slime aparecer Então aqui, ó A gente tem várias camadas com o portal do Nether aqui E na 1.16.200 Que o portal do Nether vai parar de funcionar A gente vai poder realizar a troca E ao invés de usar esse portal aqui A gente vai usar o portal normal Já que o Slime, ele consegue spawnar em apenas um bloco, né? O bloco de portal não retira o spawn dele E antes de continuar para o próximo item da lista Você deve estar achando um pouco estranho Alguns itens na minha mão Como esse biscoito aqui, né? Que na verdade é o totem da imortalidade É porque nós estamos preparando a textura de Natal Então se você gosta da textura do Jill Do compilado de textura do Jill Se inscreve aqui no canal Para você não perder a próxima atualização Que deve sair aí, ó Daqui a pouco, hein? Vamos que vamos Ah, e uma outra farm que é muito mais eficiente Que a do Java também Antes de passar para o próximo item da lista Porque utiliza o bloco de portal É a farm de aldeões, ok? Por incrível que pareça A gente sempre teve muita dificuldade Para jogar com os aldeões Que são muito bugados aqui no Minecraft Bedrock, né? Mas com o bloco de portal Essa farm aqui fica muito mais eficiente Do que a farm do Java, né? Porque é o seguinte Assim que o mob ele spawna Automaticamente ele vai andar aqui Ele vai cair E vai liberar o spawn Por quê? Porque a quantidade de aldeões varia De acordo com a quantidade de camas que nós temos, né? Como esse aldeão não está aqui mais Os aldeões fazendeiros Eles entendem Que então tem cama vaga E por isso eles podem procriar E isso é muito legal É muito rápido É muito eficiente É muito bizarra essa farm aqui De tão eficiente que ela é E quando a gente descobriu esse bug A gente ficou tão animado Mas tão animado Para fazer várias farms Que inclusive a gente chegou a fazer Uma farm de esmeralda E de ferro Que o Cabela Verdade fez E ficou muito massa Ficou incrível Então está aí uma vantagem Muito superior Em relação ao Java, né? Não ter esses portais do Nether aqui Faz total diferença O próximo item da lista São as farms de cabeça de Wither Pera aí, Gil Você está falando que a farm De esqueleto de Wither No Minecraft Padrock É mais eficiente que o Java Que spawna mais mob? Sim E eu vou te explicar o porquê Bom Basicamente as farms de Wither do Java Elas são baseadas em encontros Igual esse aqui no caso, né? E aqui, ó No caso você faz uma grande plataforma ali Que vai pegar E depois vai levar esses Wither Para um outro lugar Que vão matá-los Correto? Beleza Só que no Minecraft Padrock A gente tem uma particularidade Que é muito boa Que é o seguinte Os pontos de spawn Na fortaleza Eles são únicos Por exemplo A gente tem um ponto de spawn Que é exatamente aqui dentro A gente tem outro ponto de spawn Que é do outro lado ali Ou seja Só vai spawnar mob Aqui dentro Ou seja Eu não tenho que ficar preocupado Com os outros lugares Expertos Que podem também Spawnar mobs Aqui no caso Não tá spawnando nenhuma Porque eu acredito Que eu estou no Pacífico Aí, ó Beleza Vou colocar aqui no difícil Vou dar uma afastada E ali, ó Naqueles lugares ali Vão ter pontos de spawn De mobs Aqui é o ponto de AFK Que não só spawna O Wither Mas spawna Outros mobs Aqui da fortaleza do Nether E aí Juntando Essa questão Do ponto de spawn Com o matador de tridentes Que é muito eficiente E muito rápido O que que acontece? Bom Nós temos aqui, ó O uso da espada De netherito Com pilhagem 3 100% automático Sem eu ter que ficar Dando espadada lá E automaticamente A gente consegue Então várias cabeças E também Todos os itens aí Da Fortaleza do Nether Levando em consideração também Que a farm aqui De Wither No Minecraft Bedrock É muito mais fácil E muito mais rápido De fazer Caso você não queira Fazer aquele negócio gigante E no Java não, né? No Java você tem que ficar Eliminando Pontos de spawn Esse tipo de coisa assim Dá muito mais trabalho E se você não sabe Do que eu tô falando Pra você que joga O Minecraft Bedrock Tem um vídeo aqui no canal Que eu ensino a fazer Essa belezinha De farm do Wither aqui E o último item Dessa lista Pelo menos Por enquanto E se você tá gostando Dessa aqui Quer mais vídeos Como esse Comenta aqui embaixo Porque o nosso objetivo É mostrar que Bedrock Também é um jogo Muito massa E que descobrindo o jogo Você pode aproveitar Tanto quanto Os jogadores de Java Então Vamos comigo O último item Dessa lista aqui É essa farm Que é a de guardia Além de ser Muito mais fácil Muito mais rápido De fazer E não precisa Dissecar o templo Ela gera Muitos mais itens Por hora Do que a farm De guardia Do Java E eu vou te contar O porquê Basicamente A farm de guardia Aqui no Bedrock Ela tem duas formas De funcionar Ou você mata O mob Aqui através Do nosso Matador de tridentes Que volta a ressaltar Que é uma bela De uma vantagem Ou você pode jogar Os mobs Para o Nether E assim você aumenta Ainda mais A eficiência Dessa farm Como eu estava explicando Para vocês Lá na farm De Wither Aqui na farm De guardia É a mesma lógica Os mobs Vão spawnar Em lugares Específicos Ou seja O que vai acontecer É o seguinte Aqui no caso Do tempo do guardia Em cada uma Dessas cápsulas Aqui Vai spawnar Pode spawnar Um peixe Um guardia Ou seja Assim que Spawna Automaticamente Ali naquele ponto De spawn Ali Naquele ponto De afk Desculpa Ali em cima A gente vai ligar A redstone Para matar Os mobs E é muito 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 rápido E além disso Nós ainda temos O efeito Pilhage 3 Aqui nas nossas mãos Sem necessariamente Ter que mandar Ninguém Para o Nether Ter aquela complicação De jogar poção Depois Dar espadada Neles Não Completamente Afk É só ficar ali Parado E observando Os guardias Morrerem E dá bastante Mas bastante Itens Para a gente Então é isso Pessoal Eu sei que o Java Tem várias coisas Que em relação Ao Bedrock São muito mais Farsais Mas nós Que jogamos Minecraft De Xbox De PS4 Nintendo Switch Android iOS E Windows 10 Nós temos que aprender A gostar E a valorizar As coisas boas Que nós temos Aqui nessa versão E é por isso Que eu fiz Esse vídeo Então se você gostou Dele Comenta aqui embaixo Se você quer mais Vídeos como esse Você tem várias coisas Legais Que o Minecraft Bedrock É sim Melhor do que o Java Que eu posso trazer Para vocês Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Um grande abraço Até o próximo Te vejo por aí Nos comentários Ou lá no Dilscord E Fui A primeira É que você É que no Java Você não consegue subir O andame Voando desse jeito Lógico que não Vamos lá